Os setores da cultura e do turismo são pioneiros no desenvolvimento de qualquer região, porque movimentam investidores e investigadores que, com os seus recursos e interesses, procuram dar energia e elevar a imagem da localidade a altos patamares. A província do Conde Cubango é rica em termos turísticos em toda a sua extensão. No município do Cuxi, por exemplo, encontram-se as quedas de Tichalala com uma beleza deslumbrante e irresistível a qualquer turista. Nunca tinha conhecido estas quedas. Por outros países que têm passado, também encontro sempre pontos como este. E o Conde Cubango não foge à regra é realmente uma província que tem que se aproveitar e usar o turismo como um modelo para a diversão da economia. Este espaço foi escolhido para a construção da barragem hidroelétrica, que forneceria energia à sede municipal e às zonas circunvizinhas. Metendo aqui um mini hidroelétrico, este pode vir a abastecer a água, a província por inteira e a energia. E não só, também pode apoiar os nossos países vizinhos. Ainda no Cuxi, as quedas de Maculungungu, em tempos que foram várias vezes visitadas por turistas nacionais e estrangeiros, que apresentaram projetos ambiciosos para o desenvolvimento turístico, além de outras valências. Quanto mais conhecermos essas localidades, poderemos então proporcionar o meu ambiente, poderemos então proporcionar estes centros turísticos que vão de que maneira dignificar a posição da comuna e do município em particular. As pessoas interessadas em investir no turismo, que venham, que o Cuxi vai garantir esta estabilidade e até incentivos, porque nós queremos o desenvolvimento do município do Cuxi. No Kondukbangu, não foi em vão que os parques nacionais do Lueng e Luiana fazem parte da área transfronteiriça de conservação do Ocavango Zambese, representando Angola na região da Sadek, onde também concorrem países como Zâmbia, Botsuana, Namíbia e Zimbábue. Eu gostaria de estender um convite para vir cá nos visitar, passarem duas ou três noites ali no Bico da Angola, desfrutarem um bocadinho da nossa fauna, da nossa floresta, do nosso ambiente e, portanto, divulgarem o mundo, as potencialidades que a nossa província tem em termos de ecoturismo e turismo. Este espaço de aproximadamente 90 mil quilómetros quadrados representa o maior santuário de vida selvagem com mais de 160 espécies de mamíferos, incluindo as cinco espécies emblemáticas designadas por Big Five da fauna mundial que mais atraem os turistas. Estamos a falar de leopardo, leão, elefante, búfalo e rinoceronte. O habitat está sendo salvaguardado, está sendo protegido, eliminado toda a ação humana dentro desse habitat que tem, em certa medida, prejudicado a vida animal. No aspecto histórico e cultural, a província não fica para trás. Ela conserva com predominância os seus hábitos culturais na dança, indumentária, alimentação e nos rituais de iniciação. É para mostrar aos mais novos como é que se realiza essa atividade cultural. A província do Kandukubango continua aberta para receber turistas e investigadores que pretendem explorar as suas potencialidades, muitas ainda virgens.